Olha isso, em Presidente Prudente, o grande movimento no calçadão do comércio tem estimulado a ação de batedores de carteiras. Em um único dia, sete pessoas foram vítimas dos criminosos, que na maioria das vezes são menores de idade. Três já foram identificados pela polícia. A Eliane teve a carteira furtada de dentro da bolsa. Foi o maior desespero. Foi terrível. Você vê que você entra numa loja e de repente você se depara, não se depara mais com a sua carteira, você entra em desespero. Ela fazia compras numa loja no centro de Presidente Prudente. Quando se deu conta, a bolsa estava assim, aberta, e a carteira com os documentos, cartões bancários e 350 reais em dinheiro já não estava mais lá. Na mesma hora que eu percebi que haviam furtado a minha carteira, eu já falei, ó gente, eu fui roubada e várias pessoas foram ver a bolsa e se depararam que não tinha nem celular nem carteira mais na bolsa. E aconteceu quando ela menos esperava. Um descuido foi o suficiente. Muita gente, aliás, se distrai, ainda mais dentro das lojas, onde a sensação de segurança parece ser maior. Nossa, e como? Tenho medo sim. Ai, que descuido. Já vou fechar. Acaba descuidando. Acaba descuidando. A gente fica assim, é cômodo, né, abrir, porque a Isá fica abrindo e fechando o dólar, então você já deixa assim, ou pega um óculos só ou de grau pra ver rapidinho e acaba, esquece mesmo. A gente acaba se preocupando com outras coisas e acaba dando uma descuidada. Fica mais à vontade dentro das lojas, né? A gente acaba distraindo. Mas com criança ainda, a gente não presta muita atenção na bolsa. Numa dessa pode acabar perdendo a carteira, o celular. Isso, é verdade. A gente acaba mesmo perdendo. Pra se ter noção da quantidade de furtos, a polícia registrou em um único dia sete boletins de ocorrência, fora as demais queixas prestadas aqui no plantão. Agora, com as investigações, três pessoas já foram identificadas como suspeitas, todas inclusive menores de idade. Os furtos aconteceram em diversas lojas próximas ao calçadão. Os bandidos se aproveitam do movimento intenso por ser início de mês, data de pagamento dos salários. Numa das lojas, os criminosos abandonaram várias carteiras. A orientação pra evitar é sempre manter a bolsa junto ao corpo, de preferência ao alcance dos olhos. Quando você for ter que retirar o dinheiro pra fazer o pagamento, retire apenas na boca do caixa, né? A gente nota que tem pessoas que ficam contando dinheiro, eles pegam a carteira e depois colocam no bolso de trás, né? Então é importante você cuidar dos seus bens. Eu costumo andar com ela sempre à frente ou bem segura do lado, às vezes nem venho com bolsa, venho tudo no bolso mesmo. Eu evito andar com as coisas na mão, né? Sempre na bolsa, não deixar a bolsa muito, assim, solta, né? Sempre colocar de um jeito que se a pessoa puxar não vai ter como pegar. A Eliane recuperou a carteira com documentos e cartões. Já o dinheiro que ela perdeu, esse fica como lição pra não acontecer de novo. Depois de uma dessa, nossa, nunca mais. Agora tem que ficar esperta mesmo, grudar na bolsa e ficar.